As músicas dos amigos, que a gente sempre se apaixona por elas, né? Essa é de Malu Miranda e Chico Chaves. Maribondo vem fazer sua casa Vem fazer do teto o que é correto Eu já sou louco e sou louco e não posso te morar Vai curtir a panadeira Que tem era, 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 era Não, tem o era, tem pena, não Tem o era, tem pena, não Tem o era, tem pena Não, tem o era, tem pena, não Tem o era, tem pena Não, tem o era, tem pena Maribondo vem fazer sua casa Vem fazer o teto o que é correto Eu já sou louco e sou louco e não posso te morar Vai curtir a panadeira Que tem era, 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 eu não Tem o era, tem pena, não Tem o era, tem pena, não Tem o era, tem pena Não, tem o era, tem pena Não, tem o era, tem pena Não, tem o era, tem pena Maribondo vem fazer sua casa Vem, 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 vem Vem fazer o teto o que é correto Eu já sou louco e sou louco e não posso te morar Deixa eu louco e não posso te morar Vai curtir a panadeira Que tem era, 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 era e você não Não, tem o era, tem pena, não Não, tem o era, tem pena Não tenho errada inteira Não tenho errada inteira Não tenho errada inteira A CIDADE NO BRASIL